Pessoal, aí aqui na frente do Parecida Shopping, ó, a vila de cachorro, ó, Parecida Shopping. E bom, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo, era pra gente já ter começado a gravar esse vídeo lá em casa. Mas nós estamos na rua, a família toda, estamos todos motorizados, de bike. Isaac tá aí atrás, Isabela tá aqui. E nós vamos fazer o quê? Como vocês sabem, eu e a Beatriz estamos arrumando serviço, né? O meu tá previsto pra começar segunda-feira que vem. E o dela, ela tá correndo atrás ainda de fazer o exame, arrumar a documentação, fazer a conta no banco. Todos esses processos ela tem que fazer. Então ela tá indo fazer o exame e eu tô indo também, porque eu vou procurar umas casas pra nós. Então cada um vai fazer uma coisa. Enquanto ela vai ficar lá na clínica, eu vou procurar uma casinha pra nós morar pra cá, mais perto do serviço. Vou passar aqui. E é isso aí. Tá uma família toda reunida. Amo? É. Morra tá cansada. E bora lá. Bom, pessoal. Tô aqui no Banco do Brasil pra fazer a minha conta. É, já fiz o meu exame. Nem dá tempo de mostrar pra vocês, porque foi bem rápido, sabe? Tirei sangue e passei lá pelo médico. Graças a Deus, deu tudo certo. Aí vim andando até aqui o Banco do Brasil, que é bem pertinho. Tá eu e o Isaac. E o Kelvin e a Isabela foram procurar casas, né? Então tá eu e o Isaac e a Isabela tá com o Kelvin. E tô aqui no Banco do Brasil agora, esperando pra poder fazer a conta. E, gente, eu vou falar pra vocês. Fiquei surpreendida com o Banco do Brasil. Vou mostrar pra vocês. Gente, olha que lindeza o Banco do Brasil. Ó. Muito chique. E esses banquinhos aqui, bem inovador, né? Gostei bastante. Gente, literalmente é isso. Tô aqui com a minha senha, pra me fazer a minha conta. E espero que não demore muito. Também tá... já é 11 horas. Não tem ninguém que ir atendendo. Tomara que eles voltem logo do almoço. E é isso. Vou atualizando vocês aí. Bom, pessoal. Se reencontramos de novo. Fui lá no Banco, gente. Não deu certo. Porque eu esqueci a minha identidade. E aí precisava de um documento com foto. Eu não tinha nenhum. Aí liguei pro Kéo pra gente se encontrar. Pra ver o que a gente ia fazer. A Mô tava procurando casa. Achou só uma. Mas ligou, ligou. Ninguém atendeu. E também, gente. A gente tava vendo a questão da vaga. Na escola pro Isaac. E conseguimos, gente. Melhor do que a gente esperava. A gente queria uma vaga em qualquer lugar. Que fosse aqui perto. A gente levava as bicicletas. E a gente encontrou uma. Tipo, quase do lado, assim. Da onde a gente vai morar, sabe? E tipo, graças a Deus, gente. É mesmo assim, só graças a Deus. Porque não foi com a minha força. Nem com a do Kelvin. E nem com de ninguém. A gente ainda pediu ajuda pra algumas pessoas que poderiam arrumar uma vaga pro Isaac. Também não conseguiram. Aí eu consegui a informação. E o Kelvin conseguiu a informação de entrar pelo site. Tentar fazer a matrícula dele. Porque se surgisse vaga, tinha que se virar. E na hora que eu cheguei aqui, já peguei o celular. Já coloquei. E conseguimos a vaga pro Isaac. A Tati, terceiro ano. Na escola bem próxima da onde a gente quer morar. Então assim, gente. Graças a Deus, o dia hoje tá sendo bem bom. Falta só arrumar a casa agora. Falta só arrumar a casa. A Isabela dormiu. Tamo aqui esperando que ela tirar o soninho dela. Esperando ela tirar o soninho dela aqui de princesa. E continuar procurando as casas. Agora vamos pra cima aqui. Vamos procurar pra outros lugares. E é isso, pessoal. Se a gente achar alguma coisa. Se a gente achar alguma casa. Volta aqui pra mostrar pra vocês, tá bom? E o almoço. Ah, esse cordão aqui, pessoal. Não tô usando coleira, não. É o Jabel, ó. E é isso, gente. Vamos também arrumar uma coisa pra comer. Que a gente tá sem comer. Nem tomamos café da manhã. Já vai dar meio-dia. E é isso. Hoje em dia tá bom. Vindo aqui olhar a primeira casa. Vamos entrar aqui. Aí, aqui, gente, ó. Tem uma areazinha. De lavar roupa. Ó. Pia. Bonitinha aqui. É. Vem o quintalzinho aqui. Vamos entrar aqui. Aqui é a sala. Aqui é a cozinha. Ó. Cozinha. Aqui é o banheiro. Aqui. Quarta. E esse daqui é o outro quarto. Tem um buraco ali em cima. E aqui é o outro quarto. Bom, pessoal. Acho que a parte que eu não gostei tanto é porque não tem uma arinha aqui na frente, né? Não tem área. Mas dá pra perceber que o sol de uma hora não pega aqui, né? Deve pegar do outro lado. Mas, gostei. Mas, gostei. Bem espaçoso, gente. Assim, parece que não é. Não, agora parece que é. Só isso aqui é a cozinha. Aí, aqui, a sala, né? Aqui, a sala. Aí, pra cá, já vem um quarto. Quarto também espaçoso. Eu achei esse quarto aqui mais espaçoso do que esse. Ó. Não. Acho que é o mesmo tamanho. Provavelmente esse daqui vai ser o nosso. Nosso quarto. Banheiro. Banheiro também, gente. Ah, eu achei incrível esse banheiro. Porque tem azulejo, ó, em todo o banheiro. Aqui, ó. Um espelhozinho aqui. Pia. Firme. Vaso. Tudo bem bonitinho, né? E tudo tem porta. Ó, o banheiro tem porta. Que é uma coisa que lá na nossa não tem, né? É uma porta que fecha, assim, ó. Porta. Aí, no quarto tem porta. Também. Todos tem porta e tem janela, né? Aqui é a pia. Pia bem baixinha. Dá até pro Isaac lavar a louça agora. Aí, ó. Pia. Também tem uns azulejos aqui, ó. Nessa parte da pia. Vai lavar a mão pra ver se é o... Ó. Ih, nem precisa levantar os pés do chão. Deu? Foi bom pra tu, Isaac. Aí aqui a tomada aqui. A tomada ali. Balcão. Sala. E quarto. Como vocês viram, lá fora tem... Saia daí de cima. Anda. Lá fora tem uma área de lavar roupa. Né? Falta botar uns arames aqui pra lavar roupa. Gostei. Gostei. Eu quero mudar logo. Fala, pessoal. Tá vendo assim agora? Parando aqui pra tomar um pastel. Comemorando aí, né, amor? Deu tudo certo? Uma vitória. E o Isaac ficou lá dentro da lanchonete comendo dele. Vai entender, menino, né? Tá bom. Bom, pessoal. Acabamos de chegar em casa. E... Acho que a última vez que eu falei com vocês foi mostrando a casa. Ah, não. Foi a gente não achando, né? Uhum. E, bom, gente. Resumo da história. Conseguimos achar a nossa casa. Né? Nosso novo lar. E vai ser mesmo, gente, aquele lugar onde eu mostrei pra vocês, né? Assim, a gente achou bom o lugar. É espaçoso, né? É espaçoso, né? Vai ter o quarto pra gente. Vai ter o quarto pros meninos. Tem a cozinha que é bem espaçosa. A sala. A sala. Até que a sala não é tão grande. Mas a gente não tem muita coisa, né? Então, assim, ficou ótimo. Né? Cabe ali o rack com a televisão e o nosso sofazinho ali. É bom que eu acho que não vai precisar mais dessa caminha que a gente usa. Então, eu vou guardar a caminha. Então, vai ser aquela casa. O aluguel de lá, gente, é R$650. E aí, tem que dar um calção de R$400, né? Que é pra caso a gente se mude, deixar alguma conta pra trás. Ou qualquer dano que a gente causar na casa e não arrume, né? É pra reparar os danos. Aí, a gente vai pagar R$100, né? Esse mês. No próximo mês, R$100. No outro mês, R$100. Até dar os R$400. Mas a gente não pretende mudar logo, gente. Sabe? Tipo, vamos ver se a gente quer do faixa lá pelo menos um tempo, né amor? Pelo menos assim, mais de um ano, gente. Pelo menos a gente ir lá. Pra gente poder... É. Ainda mais trabalhando, né? O único dia que a gente vai ter assim de folga. Amor, é sábado e domingo. E eu, é sábado, de tarde e domingo, né? Então, assim... Não tem condição de viver mudando. Então, a gente pretende ficar lá por bastante tempo. Uma coisa também que eu queria, né? Que lá não tem. É área. Eu queria uma áreazinha na frente. Mas quem sabe, né? Quem sabe um dia, sei lá. Se a gente conversar com o dono. Uns meses mais pra frente que a gente já estiver morando. Sei lá. Pra pedir pra ele puxar uma área. Alguma coisa assim, né? Talvez ele faça. E também, qualquer coisa. Qualquer benefício. Qualquer coisa que você faz na casa. É descontado nesse calção. Então, gente. É o seguinte. Tipo, se um dia a gente foi embora de lá. E, tipo, a gente fez tudo certinho, bonitinho. Ele devolve esses 400 reais. Se não, se tiver alguma coisa pendente. Alguma coisa quebrada. Né? Alguma coisa danificada. É... Conta de luz atrasada. Essas coisas. Aí ele fica com esse dinheiro. Pra ele poder pagar os danos, né? Então, é isso que funciona o calção. E a gente pretende mudar sábado. Principalmente de manhã. A gente pretende mudar no sábado de manhã. Por quê? Porque a gente não tem condição de lavar a casa antes. Então, a gente mudando de manhã. Dá pra lavar a casa. Deixar as coisas tudo ali do lado de fora. Lavar a casa. E colocando as coisas aos poucos. E a gente ainda vai ter o domingo pra descansar. Porque na segunda-feira o Kelvin já vai fazer... Como que é o nome? Integração. Que é pra conhecer a fábrica. Pegar os uniformes. Né? E fazer tudo certinho já pra começar. Então, na segunda-feira o Kelvin já vai sair. Sete e meia da manhã ele tem que tá lá. O meu eu não sei. Se depois que eu entregar os documentos e tudo. Que dia eu vou me chamar. Mas a gente precisa mudar já nesse final de semana pra poder correr. E sem falar que a gente já pagou o valor do aluguel lá que a gente vai morar. Então, conta a partir de amanhã, né? Vai começar a contar a partir de amanhã. Então, já saímos perdendo. Já pagamos dois dias sem estar lá. Que é quinta e sexta. Então, tipo... A gente vai se mudar no sábado. Então, eu tenho que organizar as coisas nesse meio tempo. Amanhã eu tenho outras coisas pra fazer em relação ao meu trabalho. E aí, quando chegar, pretendo ver se eu consigo arrumar algumas coisas. Na sexta-feira eu tenho consulta de manhã. O Kelvin tem consulta meio-dia. Então, tem que depois que chegar, tem que dar uma arrumadinha nas coisas de novo. E sábado é o grande dia. Então, assim, gente. Hoje foi um dia muito feliz. Outra coisa também que a gente tava, assim, muito preocupado. Como que ia fazer e deu super certo. Foi a escola do Isaac. Conseguimos vaga pro Isaac na escola. E é na escola, gente, onde a minha irmã estuda. Só que de manhã é do quinto ao nono ano. E a tarde é do primeiro ao quarto ano. E aí, o Isaac vai estudar lá no horário da tarde. Então, graças a Deus, achamos vaga pra ele. Ele não vai ficar nem um dia sem estudar. Então, deu super certo. Até aqui, Deus nos ajudou. Então, é assim que eu vou me despedindo de vocês, né? A gente deu uma paradinha na casa do meu primo pra visitar ele. Começou a chover. A gente teve que esperar parar de chover. Viemos pra casa, acabamos de chegar. A amor tá ali, meio que dormindo, sentado. Todo mundo cansado. Principalmente nós, de andar de bicicleta. Essa aparecida inteira. E é isso, pessoal. Mas muito feliz por tudo que aconteceu. Todas as vitórias que conseguimos. E espero vocês no próximo vídeo. Pra ver o que vai acontecer. Então, um beijo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau. 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 Tchau.